Olá, eu sou o Filipe, professor de Química, e vim te mostrar como funciona a monitoria aqui no Estúdio. Bom, antes de tudo, você já sabe como é importante ter acompanhamento dos professores, afinal, é super comum apresentarmos dúvidas quando estamos estudando. E no Estúdio, quem te dá esse help é o Help Pro, uma ferramenta de monitoria que alunos do Estúdio podem utilizar para tirar dúvidas sobre aulas. As respostas são formuladas por monitores super qualificados, disponíveis para resolver as questões de cada um. E para usar, é simples. O Help Pro fica nas páginas de videoaulas da plataforma. Bem no botão Tire Suas Dúvidas, abaixo da lista de aulas. Então, é só escrever a dúvida nos espaços em branco e enviar. Logo, o aluno recebe por e-mail a resposta formulada pela nossa monitoria. No plano avançado, são créditos de 4 dúvidas por mês e no Estúdio Med é ilimitado. Viu como é bom ser aluno do Estúdio? Então vou te contar que agora é a melhor hora de assinar um dos nossos planos. O Estúdio está com uma promoção incrível, mas por tempo limitado. Então corre já para o site www.estúdio.com.br Assine o plano e aproveite a promoção. Estúdio!